Olá, eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças, e nesse vídeo vou fazer uma breve comparação entre o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA 2045, numa aplicação com aporte único no prazo de 30 anos, que é mais ou menos a mesma ideia do vídeo anterior, onde nós falamos de aplicação no Banco Inter, Banco Sofisa e Tesouro Selic. Se você tem algum projeto de longo prazo e pretende formar um patrimônio para a sua aposentadoria, então fique comigo que esse vídeo é para você. Então aqui nós já temos o resultado do cálculo já demonstrado através de gráfico. Quais são os nossos parâmetros? Taxa Selic de 6,90% ao ano e IPCA de 4% ao ano. O título Tesouro IPCA, nós pegamos no site do Tesouro, um título vencível em 2045, cuja taxa de juros, a taxa do papel, está em 5,14. E estamos pegando aqui o IPCA de 4% ao ano, que é uma previsão do mercado para o ano de 2018. Então vamos fazer o seguinte, considerando aqui os parâmetros atuais, se eu pegar uma aplicação do Tesouro Selic, aplicar por 5 anos e reaplicar esse mesmo resultado por um prazo de 30 anos, no final eu vou ter R$ 52.766,97 no Tesouro Selic, desde que a taxa não se altere nesse período, o que é pouco provável. Isso aqui é apenas uma simulação. Da mesma forma, se eu pegar o Tesouro IPCA com a taxa do papel de 5,14 e se a inflação se mantiver estabilizada nesse período em 4% ao ano, no final de 30 anos eu vou ter R$ 107.564,43. Uma vantagem muito grande aqui para o Tesouro IPCA. Note o seguinte, que se eu pegar aqui a taxa do papel mais o IPCA, só que somando, já dá 9,4% ao ano, que é bem mais do que a Selic está pagando hoje, que é 6,90. Então 9,14, aliás, 9,14 para o Tesouro IPCA, somando a taxa do papel mais a inflação, contra 6,90 ao ano o Tesouro Selic. Por isso é que dá essa diferença enorme ao longo dos 30 anos. Só que esse título aqui, Tesouro IPCA, ele é muito sensível à mudança de taxa de juros. Ele tem um risco muito maior do que o Tesouro Selic. Vamos supor aqui, numa situação que ocorreu, por exemplo, no ano de 2016. No ano de 2016, o Selic fechou em 14% ao ano e o IPCA em 6,29, 6,29% ao ano. Então é isso, se por aqui tiver qualquer problema sério na economia e a Selic subir e também a inflação subir e o título já foi emitido a 5,14, o que vai acontecer? Nesse cenário, que é o cenário que acontecia lá em 2016, mas com a taxa do cupom do Tesouro IPCA de hoje, o Tesouro Selic daria mais. O Tesouro Selic vai para quase 300 mil e o Tesouro IPCA 202,137,58. Então não dá para saber exatamente qual que é a melhor situação. O Tesouro Selic é um papel mais conservador, que ele vai sempre acompanhar a taxa do mercado. Mas o Tesouro IPCA pode sofrer muito com as oscilações de taxa de juros e de taxa de inflação ao longo dos próximos anos. O que seria interessante? Fazer um mix. Coloca um pouco lá no Tesouro Selic e mais um pouco lá no Tesouro IPCA, além de outros investimentos aí da sua preferência. Vamos voltar aqui para os parâmetros atuais e anteriores, né? Que é de 6,90 de Selic e 4% de inflação. E aí nós temos aqui esse valor aqui que eu já tinha mostrado anteriormente, onde o Tesouro IPCA parece ser bem mais vantajoso, mas não há uma garantia. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe seu like, faça comentários, faça críticas e sugestões e faça também perguntas que responderemos com o máximo de prazer. E agora eu quero te convidar para visitar o meu blog, Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e também para visitar a minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar empréstimos, financiamentos e investimentos financeiros. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque isso me ajuda muito e me incentiva a trazer novos vídeos para vocês. Um abraço!